Chegando aqui, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Glória ao nome de Jesus Irmã, eu não estava esperando a oportunidade Mas manda quem pode, obedece quem tem temor E eu estou um pouquinho nervosa, se eu desmaiar, normal Tá bom? Terceitão por mim Desde já quero agradecer a oportunidade E vamos abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse Capítulo 2 Glória a Jesus Apocalipse, capítulo 2 Amém? Deixa eu ver a leitura Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas Que anda no meio dos sete castiçais de ouro Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência E que não pode sofrer os maus E puseste à prova os que dizem ser apostos e não são E tu os achaste mentirosos E sofreste e tem paciência E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste Tenho, porém, contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pôs, de onde caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não, brevemente a ti virei E tirarei do seu lugar o teu castiçal Castiçal significa igreja Se não te arrependeres Tens, porém, isto Que aborrece as obras dos nicolaitas As quais eu também aborreço Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Amém Meu irmão, esta carta foi revelada a João Jesus falou outras coisas para João E João escreveu esta carta a Éfeso Éfeso, a igreja de Éfeso Aparentemente é uma igreja perfeita Uma igreja que se afastava Daquilo que desagradava ao Senhor Uma igreja temente Uma igreja perseverante Uma igreja que se aborrecia Daquilo que Deus também se aborrecia Uma igreja perseverante E firme nas provações Uma igreja aparentemente perfeita Porém Uma igreja que esqueceu Do primeiro amor Uma igreja que se esqueceu Da importância Das primeiras obras Uma igreja que perdeu O seu fervor O seu fogo O seu fogo O fogo Que mantém a chama acesa O fogo Que mantém o amor Aceso E ardente E Deus diz Para aquela igreja Está tudo bem Está tudo certo Estou me agradando Porém te falta uma coisa Volta para onde você caiu Volta para onde caíste Volta para as primeiras obras E se você Não voltar para as primeiras obras Eu retirarei Os cartiçais do lugar Cartiçais Alguns capítulos antes Jesus fala Significa Igreja Deus vai tirar do lugar Jesus vai tirar do lugar Aquilo Que não está sendo feito Da forma certa Jesus disse Jesus deixou uma ordem Se você não se arrepender Eu vou tirar do lugar Aquilo que eu pus no lugar Porque Deus é o Deus que põe E Ele é o Deus que tira Porque pense num Deus Que gosta de obediência Pense num Deus Que gosta de um povo obediente Pense num Deus Que gosta De ver um servo fiel Na posição de fidelidade E que não se esquece Do primeiro amor A igreja de Éfeso Estava perfeita Aparentemente Mas lhe faltava Algo importantíssimo Que era o primeiro amor Sem primeiro amor Não tem evangelismo Sem primeiro amor Não tem pregação a ímpios Sem primeiro amor Não há oração Não há desejo de orar Sem primeiro amor Não há jovens fervorosos Por mais do Espírito Santo Sem primeiro amor Não dá Para a igreja Éfeso 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 Volta pra onde caíste Volta pra onde caíste Éfeso Porque se tu não obedecer Eu vou tirar do lugar Aquilo que eu pus no lugar Porque eu sou o Deus Que movo montanha Eu sou o Deus Que faço o impossível E ai de ti igreja Se não me obedeceres Deus Ele é misericórdia Mas ele também é justiça E Deus trata cada um Conforme as suas obras Deus dará cada um Conforme as suas obras Éfeso Tá tudo certo Mas te falta o primeiro amor Você pode estar bem aparentemente Aos olhos do teu pastor Pode estar bem aparentemente Nos olhos Das pessoas que estão ao teu redor Mas se perder o primeiro amor Não adianta Se perder o desejo De ter mais do Espírito Santo Não adianta É religião Deus não quer pessoas religiosas Deus quer pessoas que tenham intimidade com Ele Deus não está preocupado Numa igreja informada O que Deus quer é uma igreja experiente O que Deus quer jovem Não é que você só tenha informações Deus quer que você tenha experiências com Ele Porque igreja que só tem informação É igreja que não tem primeiro amor Mas igreja que tem conhecimento e graça É igreja cheia de amor É igreja cheia de fogo Uma igreja que não precisa do pregador A cada dois segundos falando Dê glória É uma igreja que ela sente que tem que dar glória É uma igreja que ela é grata Eu não estou dando glória Porque o pregador está mandando glória Eu estou dando glória Porque eu sinto alegria dentro de mim E dá vontade de pular Dá vontade de correr Dá vontade de dizer Jesus, eu te amo É algo É algo natural É algo naturalmente Não é nada forçado Não é nada Organizado É algo Do Espírito Santo É o mover Como disse o pastor Oh Aê Ei Deixa eu te dar um conselho Não vá se escandalizar com o que eu vou falar Eu já vou sair Ei Perca emprego Perca noivo Perca namorado Perca namorada Perca Aquela oportunidade de fazer faculdade Calma que eu já vou terminar Perca tudo Mas não perca o primeiro amor Perca tudo Se for preciso abandonar tudo Abandona Mas não perca a intimidade Não perca o primeiro amor Perca tudo A tua felicidade não está naquele rapaz A tua felicidade não está nessa moça crua A tua felicidade não está naquela faculdade A tua felicidade não está nas pessoas que te rodeiam Entenda Se você não tiver intimidade com Deus Se você não for feliz com Deus Você não vai ser feliz com mais ninguém Perca a tua felicidade não está naquele rapaz Perca tudo Perca tudo Mocidade Mas não perca a sua intimidade com Deus Não perca a oportunidade de viver experiências incríveis com Deus Uma vez Uma vez Mocidade Eu orei assim Estava tudo bem A minha vida Nossa Eu estava feliz Tudo dando certo Tudo dando certo Tudo dando certo E aí Só que eu parei de orar Comecei a orar pouquíssimo Porque eu achei que Deus estava um negócio de tudo Eu orei pouco Comecei a orar pouco Comecei a faltar alguns evangelismos Comecei a ficar desleixada na obra Perdendo o meu primeiro amor Mas estava tudo bem Pros meus olhos Estava tudo bem Ah, está tudo bem E aí mas veio aquele negócio Não, está tudo bem E eu não estou fazendo quase nada para Deus Então alguma coisa está errada Isso já era o Espírito Santo E aí Eu tinha medo até de me ajoelhar De me ajoelhar e falar Senhor, o que está acontecendo? Eu tinha medo Porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa Aí sabe o que foi que aconteceu? Eu não aguentei Eu simplesmente Ah, sabe de uma coisa? Eu tenho que orar Eu vou orar Me ajoelhei Caí no meu quarto E naquele momento Eu comecei a chorar Eu não entendi Não tinha nem aberto minha boca ainda E eu comecei a chorar E aí eu falei uma frase Uma frase que tirou tudo do lugar Minha vida do lugar Eu disse para Deus Deus Me põe no centro Me põe no centro da tua vontade E eu falava com medo Com temor Porque eu sabia que Deus estava ouvindo E eu falei Deus Me põe no centro da tua vontade E eu comecei a chorar Porque o silêncio Eu estava em silêncio Mas eu sentia que Deus Ia fazer acontecer alguma coisa Mas eu comecei a orar Deus Me põe no centro Da tua vontade Sença E aí O que foi que aconteceu? Ah Eu não vou te contar detalhes Porque é coisas pessoais Mas Saiu tudo do lugar Tudo começou a dar errado E eu me desesperei Assim Meu Deus Aí eu Jesus Olha aquilo que eu orei ontem Jesus Esquece Esquece Aí depois eu fiquei bipolar Fiquei Jesus me põe no centro Não Jesus Não me põe Jesus Eu não sei mais o que eu vou fazer Eu não sei mais de nada E eu fiquei desesperada E eu comecei a chorar A chorar A chorar A chorar E aí eu escutei A voz de produção Dizendo assim Filha Não temas Sou eu Não temas Sou eu Não temas Porque o que eu faço hoje Você só vai entender depois Porque pense Num lugar difícil de se estar É no centro da vontade de Deus É fácil a gente ir pro Japão É fácil a gente ir pros Estados Unidos É fácil a gente ir pra qualquer outro país Pra ir Mas pense Num lugar difícil de se estar É no centro da vontade de Deus Mas se eu não tivesse Orado e dito pra Deus Deus me põe no centro da tua vontade Hoje eu não estaria aqui diante de vocês Pode ter certeza Então esteja no centro Da vontade de Deus E não se esqueça Permaneça sempre No primeiro amor E eu agradeço Pela oportunidade Em nome de Jesus Eu agradeço Eu agradeço